E aí galera, tá começando mais o BOL TV aqui pela sua TV Santa Cecília. Olha uma feira aqui em São Paulo maravilhosa. Esse aqui é o começo da indústria náutica do Brasil. Nós vamos mostrar pra vocês agora as coisas mais atuais do mercado. Eletrônicos, acessórios e embarcações, uma mais linda que a outra. Bem-vindos ao BOL TV. Jeff, eu conheço aquele cara ali, né? Aquele cara é o maior vendedor de óculos que eu conheço aí. Mais que ele não, vem cá, vem cá. Esse aqui tá ajudando ou tá atrapalhando? Esse aqui é o maior cobrador de óculos que eu conheço. Ele é cobrador? Ele é o cobrador, é o nosso caixa forte aqui, ó. Tá ajudando pra caramba. Tá de olho aqui, cuidando, brigando aqui com as meninas que estão dando muito desconto. Não é pra dar desconto? Não é. Não é? Não. Nem pra mim? Não. Rapaz, isso aí. Nem pra mim, mano. Você viu que tá bem treinado, né? Jeff, quantos anos já de JF Sun? De JF Sun vai pro vigésimo ano. Que isso, cara, já? Vigésimo ano. Nesse evento aqui, se eu não me engano, ou é décima oitava, décima nona. Se não for isso, tá por aí. Eu tô perguntando pros meus amigos o que eles estão achando do pavilhão em si, né? O acesso é até melhor pra quem vem de Santos, mas em si eu acho que tem mais estrutura também. Ah, aqui melhorou tudo, né? Melhorou, tem espaço pra crescer, o pavilhão novo, cara, tá show de bola. E qual que é a novidade da JF Sun? Eu sou o garoto propaganda aqui da JF Sun, né? Sou fã dos polarizados, né? Ô, Deto, eu quero te agradecer, cara. Quero te agradecer. Você, assim, é um cara que... Pô, você fez um negócio aqui que... Sabe quando você ajuda alguém e parece que torce praquilo? Você não quer... Ah, tem minha imagem. Não. Cara, isso eu acho que soma. Nossa empresa, eu vejo que ela tem esse perfil, entendeu? Não é pra ser um mega negócio. É um negócio legal. É um negócio bacana, que as pessoas que estão trabalhando aqui curtem, curtem o que estão fazendo. A gente não trabalha com comissão. A gente tá sempre pensando em cliente. Como é que a gente pode surpreender, atender legal. Então, é um trabalho caseiro, profissional, entendeu? Você tem algum problema, você liga lá, tem a Rose que atende. Meu, é um atendimento, assim, de mãe. Então, cara, e você faz parte desse negócio. Então, eu sinto que isso, sabe? As coisas que vão se agregando, que vão somando no negócio. Então, esse é a nossa cara, o nosso jeito de trabalhar. Cauê tá aqui ajudando. As coisas naturais. Pai, quero trabalhar lá. Vambora, né? Minha esposa tá ajudando. E você vê os clientes, né? Voltando aqui, cara. Vira amigo, né? Vira amigo aí. Vira amigo. Eu tô com a minha carteira aqui, que tá um... De cada detalhezinho, pô, aquele cliente quer aquela lente, ele quer não sei o quê. Então, a gente, assim, eu assumi minha profissão, né? Recentemente, que eu sou feirante. Feirante, né? Eu sou feirante, cara. Fechamos as lojas pra poder cuidar disso aqui melhor. E tá super legal. Esse ano a gente trouxe uma novidade, assim. Na verdade, já tinha, mas a gente, assim, olhou com muito mais carinho. Que são os flutuadores. Mas ele cai no mar, cai do jet ski, dá uma vacilada, mergulha lá. Eu não deveria vender isso aqui, porque, entendeu? A pessoa vem e pede de brilho. Eu falei, não, eu tenho que... Cara, isso aí tem que ser muito mais caro. Quero que você perca o óculos na água pra comprar o óculos. É, entendeu? Mas não é. É pra pensar em... Em como que a gente pode... Pode... É, fazer parte de um passeio legal, entendeu? Você imagina um cara que usa óculos de grau, perde o óculos. Estragou o dia dele, estragou o passeio, entendeu? Você tá num baita de um sol, você perde teu óculos de sol. Não é porque custa caro, que também é. Né? Porque as pessoas aqui, principalmente nesse evento, eles têm condições de ter os melhores óculos do mundo, né? E a gente faz parte disso também, porque eles usam o nosso óculos. Bota o nosso óculos pra ralar. A gente, eu acho que tem tudo a ver com esse evento, entendeu? Eu tô lá, eu vou pros Estados Unidos, a gente se encontrou lá, né? Em Miami, que foi super legal. A gente vai lá pra pensar nisso. O que que a gente pode... Tendência, escolher modelo? Modelo. Sempre pensando em conforto. Pessoa tá lá, tá navegando, tá no jet e tá, sabe, esquecer que tá usando óculos. Cara, muito bom revê-lo. Manda um beijão pra sua mãe, você sabe que eu sou fã da família toda. Torço muito por vocês, cara, de coração. Ó, Dê, tá? Pra você, cara, te desejo todo o sucesso do mundo. Que Deus te abençoe, você, tua equipe. A nossa. Tá? Valeu mais uma vez aí, viu, cara? De coração. Deus lhe pague, viu? Legal, legal. Vamos ver a feira aqui, tô felizão também, cara. Tchau, tchau. Rapaz, o teu stand aqui tá cheio de novidades, cara. Fala pra gente aqui, dá controle remoto. É, nós trouxemos aí as inovações tecnológicas que estão no mercado americano já há algum tempo. São mais de 10 mil embarcações já usando essa tecnologia nos Estados Unidos. Então nós trouxemos com exclusividade pra lançar aqui no mercado nacional. Com grande sucesso. Estamos tendo aí... Qual que é a novidade? O cara, por ele, sozinho, pode atracar a embarcação, desatracar? É, na verdade, a 300 metros eu posso acionar a embarcação, trazer, fazer toda a movimentação dela e trazer pro pier pra pessoal embarcar e depois sair. Além disso, eu tô chegando na marina lotada, né, com marona, vento, montão de embarcação chegando ao mesmo tempo. Eu posso ir lá na pro e levar a minha embarcação, a minha vaga, com toda a tranquilidade na ponta do dedo. E qual que é o custo disso aí? Só pra ter uma ideia, depende do tamanho da embarcação? Sim, depende do tamanho da embarcação porque, na verdade, o controle remoto, ele tá acionando os motores, então eu tenho os chips dos motores, do fabricante dos motores, tô acionando os trunsters, no caso, se for pé de galinha ou rabeta também, então eu tenho controle, inclusive guincho. Então eu tenho o controle completo da embarcação naquele momento, não o controle remoto. O cara pode monitorar a embarcação por um celular, por exemplo? Ele pode também receber toda a informação que ocorre com o patrimônio dele que tá lá na marina e ele tá aqui, então ele vai ficar sabendo se, por acaso, uma bomba de porão falhou, tá entrando água, se a bateria tá fraca, se teve alguém que entrou na embarcação, que hora que entrou, se tiraram o jet ski da embarcação, se ligaram o motor, então eu fico sabendo tudo o que aconteceu, se largaram uma guaiúta aberta, eu vou ficar sabendo do meu celular. Então eu tenho o controle total do meu patrimônio, que tá muitas vezes fora da vista, mas sob controle. Ah, isso eu vi que você tem baltranser também, isso dá pra instalar em qualquer embarcação? Qualquer tipo de embarcação, nós temos uma embarcação de 25 pés nos Estados Unidos, mais de 10 mil embarcações já usando esses trunsters, que tem uma grande vantagem, são trunsters externos, eu não preciso fazer o túnel, no caso da embarcação, da proa, e ir mexendo com a estrutura, né, laminação e tudo, então eu vou ter um baltranser externo que fica na linha d'água quando eu necessito, quando eu tô planando, ele tá fora, e ele possibilita eu fazer uma atracagem mais tranquila e mais segura, lá é questão de segurança, não é luxo, é segurança, essa é a primeira, primordial. Eu venho entrevistando quem entende, eu já ia fazer umas perguntas e já fui respondendo, por exemplo, eu tenho uma Scalibur 39, aí ela decola, esse baltranser, ele sai, ele sai da água no momento que você tá planando, e no momento que você mais precisa, que é o momento que você diminui a velocidade, ele tá na linha d'água e tá acionado. Qual o custo disso aí, mais ou menos? Pode falar. Depende também do tamanho da embarcação, varia de 40, 30, 40, 50, 60 mil, depende do porte, varia de 30, embarcações de 30 pés até 100 pés, então tem vários sabores aí. Vários sabores. E esses stand-ups aqui, cara? É, os stand-ups, na verdade, nós estamos produzindo embarcações com a nossa CLC, uma CLC de 8 metros, então nós estamos produzindo embarcações, próximo ano eu quero ter novidades aqui na feira, e nós usamos a hora ociosa dessa maquinária, dessa tecnologia, pra fazer stand-up. Nós conhecemos a laminação, temos a máquina, temos tudo, vamos fazer stand-up. E trouxemos um custo aqui, imbatível, na feira, stand-ups com todos os equipamentos, os acessórios necessários, já saindo com um grande sucesso na feira, pra poder fazer um movimento, né? Pra mim pagar um custo efetivo da energia elétrica, né? Cara, muito bom falar com você, bom tê-lo aqui no BãoTV, com essas suas novidades, muito sucesso pra você, viu? Quero estar aqui mais uma vez com vocês, no próximo ano vamos ter bastante novidade aí, vamos estar juntos. Legal, depois eu vou te mandar esse link pra você ver. Obrigado. Valeu, meu irmão. Valeu. Valeu, meu irmão. Bom, o programa BãoTV continua aqui em São Paulo, o Boat Show, no pavilhão Imigrantes, uma sede muito mais legal, parabéns ao Hernani, a revista Náutica, porque a sede tá bem mais localizada, estacionamento de 10 mil carros, cara. Eu cheguei aqui, parecia que eu estava em Miami. Marcos Enas, da NX Boats, adora esse barquinho, você sabe, sou suspeito, né? É show de bola, dá pra ver que primeiramente aí, dando um olá pra todos vocês, é um barco que, ele mudou um pouco do conceito do que estava acontecendo no mercado, a respeito de espaço, design, a gente conseguiu fazer um produto bem diferente, tanto em questão de praticidade, navegabilidade e em questão, assim, de construção, pode-se dizer que hoje nós somos um dos mais novos contemporâneos dentro disso, né? É verdade que esse barquinho foi inspirado na R8? Sim, primeiramente a gente queria um design diferenciado, e como fazer isso que ele tivesse uma identidade? Quem que não gosta de um automóvel super esportivo, né? Então a gente pensando, idealizando algumas coisas, a gente veio na cabeça, por que não usar uma lateral de um carro característico, que chama atenção por uma entrada de ar? Todos os barcos têm essa entrada de ar. Foi quando começou a inspiração do desenho do Audi R8. Então hoje, ainda hoje, desde o lançamento, as pessoas quando olham, ainda citam essa questão, né? Pô, mas parece um Audi, fica uma coisa bem bacana. Não, mas o barco é todo bem resolvido, o painel, a praça, a plataforma de pôr. Sim, em detrimento do design, que lógico que o design hoje em dia é importante, o que a gente procurou foram soluções que antigamente só eram aplicáveis em barcos de maior esporte. Então, assim, o cliente que queria um acabamento premium, queriam detalhes, tonalidades, ou seja, soluções de distribuição de espaço aliado à beleza, teriam que estar optando por barcos acima de 40. Nós conseguimos trazer isso para dentro de barcos mais compactos. Então, desde o nosso barco menor, que seria a 25, até o barco A28 e futuramente A38, a gente prima por essa questão, oferecer um design premium, objetivo e prático, que ele visa não só a questão do atrativo, do bem-estar a bordo, mas da funcionabilidade. Não é só estética, está tudo em harmonia. A38, vem quando? Nós estamos já desenvolvendo um barco que nós tínhamos essa necessidade. Os nossos barcos, eles partem de 25 pés abertas para uma open, de uma 27 e que da 28, que é essa que nós estamos, cabe nada. Só que, em virtude de toda a nossa alinha, nossos clientes que se fidelizaram, eles estão querendo algo maior. Então, o que a gente procurou fazer? Criar uma 38 hardtop. Ela é uma NX380. Hoje, ela tem um nome, ela se chama Horizon. E assim, é um barco que também vai apresentar um conceito muito à frente do que tem no mercado hoje na sua categoria. E provavelmente, a gente não trabalha com achismo, mas provavelmente, esse barco já estará nas águas por volta de março. Já temos quatro unidades vendidas. Então, assim, já nasceu, já com uma maturidade já de comercial, vamos colocar assim, clientes nossos e que estão vindo de outros estaleiros. Marcão, a 28 gira em que preço e a 38? A 28, ela está a partir de 275 mil. É um barco para 11 pessoas durante o dia, 4 pessoas à noite. Ela tem uma motorização, a gente está falando de um 6.2 com 300 HPs. Ela está partindo de 275 mil. A 38, nós já temos uma política de preço praticável. Ela está começando a partir de 650, mas assim, a gente prefere estar mais próximo do lançamento para poder criar uma tabela efetiva para estar passando para o público. vai passar por alguns aprimoramentos, isso pode acabar interferindo. Qualquer coisa que eu falo agora pode ser precipitada, né? Teremos maquete da 38? Com certeza. Eu espero que nós tenhamos ela em espécie, mas conforme for, a gente vai para uma maquete. A gente vai. Lógico que aqui seria uma coisa suspeita em dizer, né? Já até sei quem vai ser a indicação para fazer a maquete, mas nós possivelmente vamos ter, com calma agora, né? Talvez para um próximo evento, para o Rio Boat Show. Zenas, bom tê-lo aqui, não vou te ver, cara. Obrigado, Zenas. Sucesso. Olha, eu passei aqui no stand umas três, quatro vezes, ele estava trabalhando, agora ele conseguiu dar cinco minutos de atenção para o pobre aqui. Não, pobre não. É aquela questão, quem olha, assim, eu estava tentando encontrar quem me maquiasse, porque eu estou tão destruído, mas já que não foi, ele me pegou de surpresa, falei... Por feio, vai eu e tu ao mesmo tempo. Em dose dupla. Vamos ver a feira, valeu. Valeu, pessoal. Valeu, tá muito, tá muito pobre, né? Não, nada, depois eu passo a correzão, o Photoshop. Faz um Photoshop, né? Três, dois, um. Porque, na verdade, o controle da moto, ele está acionando os motores, então eu tenho o chip dos motores do fabricante, então eu tenho o chip dos motores do fabricante, os motores, estou acionando os motores. Jeff, eu conheço aquele cara ali, né? Aquele cara é o maior vendedor de óculos que eu conheço, aí. Valeu, irmão. Obrigado, viu, irmão? Valeu. 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 E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti